Eu quebrei a costela de Adel Muito prazer, sou a nova Eva Filha das travas, obra das trevas Vocês, homens, vocês fizeram tudo muito direitinho, né? Vocês fizeram seus joguinhos, fizeram as suas redes, vocês se ajudaram Vocês estavam fazendo as coisas todas pra se protegerem E deixando o feminino num lugar recluso, competindo por vocês Mas que joguinho sujo E acharam que a gente não fosse fazer nada Ela tem cara de mulher Ela tem corpo de mulher Ela tem jeito, tem bunda, tem peito E o pau de mulher Ela tem cara de mulher Ela tem corpo de mulher Ela tem jeito, tem bunda, tem peito E o pau de mulher Afinal Bicha pretra Onde está a viada a gente?